Ela quer fazer um stripper na garagem Pouca roupa e estimula a sacanagem A tequila que transforma essa dama Que é amor mas não posso usar minha cama Quem dera meus pais se estivessem de viagem Esses amassos não seriam na garagem Queria te mostrar o conforto da minha cama Se não tem jeito, na garagem a gente se ama Me atiça no olhar, morre a boca e me abraça Você trouxe alegria pra esse dia sem graça Continua me esticando que dessa noite não passa Hoje você tá comigo e vai rolar um clima massa Tá solteira, eu também procurando emoção Hoje você tampou o ouvido e não escuta o coração Um amor que não faz bem, que machuca a gente esquece Então vem me beijar gostoso que hoje nós se merece Ela quer fazer um stripper na garagem Pouca roupa e estimula a sacanagem A tequila que transforma essa dama Que é amor mas não posso usar minha cama Até parece que eu não vou pensar bobagem Vendo você sentada no capô da nave Garanto que a gente nem vai lembrar da cama Quando fecha o portão o clima fica bom e eu te quero sem roupa Piloto da foda faz amor em cima do carro Garage sacanagem combina com carro baixo Ela começa a dança e dá início a fuleiragem Jamais pensei ganhar um stripper e dizer na garagem Quantas vezes me pediu e agora tu vai ter Já te fiz morder a fã e a lata não dá pra morder Um amor que não faz bem, que machuca a gente esquece Um amor quando é bom meu bem o coração se perde Ela quer fazer um stripper na garagem Pouca roupa e estimula a sacanagem A tequila que transforma essa dama Que é amor mas não posso usar minha cama Na garagem 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 Na garagem